O que tu entende? Eu não sei mais o cheiro de casa Eu me treinei pra não sentir nada Não confunda autoestima com ego Legalizar pra amenizar a dor Bom malandro, mantém seus mistérios Sentimento é inimigo do dinheiro Cometazine, a Monique se merece A floresta não tem só os digitais Acorda tua pele pra ele já certo Cê diz que me ama mais Não suporta as minhas confusões Eu caçando guerra e tu queria paz Não dá pra domesticar leões Não sei Eu te amo, te amo, te amo Mais certo Esse é o preço de viver atrás do dinheiro A confiança que eu tenho em você eu nunca vou perder Você nunca aguentou Nunca eu vou te trair Olha pra mim agora Eu sei que eu tô longe Esse é o preço de viver atrás do dinheiro Yeah, 24 horas no meu corre Óbvio, digitos na conta que só cresce Flex, muito sucesso no meu negócio Rap, eu tô quase rico na favela Eu vou pular pra mansão Que era só um sonho e Hoje tá mais perto E é certo que se eu investir Não confunda autoestima com ego Eu faço de verdade tudo isso é sério Eu vou desvendar os seus mistérios Amor, eles não vão entender nós Eu fui buscar o dinheiro e veio o flash Porque sentiu quando viu pra nós Eu não fechei com a book nem com os velhos Eu não sei mais o cheiro de casa Uh, 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 uh Flash Legenda por Sônia Ruberti